A gráfica aqui, à noite, olha aqui, então eu consigo visualizar aqui, vocês estão vendo aqui na tela a minha mão, que ela tem a troca de calor aqui com o ambiente, você consegue ver justamente essa diferença de calor entre a minha mão e o ambiente. E através das ondas eletromagnéticas emitidas pela minha mão, e essa diferença de calor, você consegue visualizá-la aí na tela. Olha que interessante essa aplicação, por exemplo, eu vou tirar o sapato aqui, eu estou de bota, eu vou tirar os sapatos e eu vou mostrar que vai ficar as pegadas minhas aqui, olha, no chão. Isso é uma outra coisa, eu vou mostrar aqui no quadro branco, se você olhar o quadro, o quadro vai estar livre. A hora que eu colocar a minha mão aqui, eu vou colocar a minha mão e vou retirar. E aí você vai conseguir visualizar a impressão da minha mão no quadro. Agora o Mário colocou lá também, ele está arranhando igual um gato, olha lá. Olha lá, olha isso, olha lá. Então, por onde os dedos dele passaram no quadro branco. A câmera termográfica é muito útil para fazer as inspeções na área técnica, só que também o conceito de termografia também foi utilizado muito para o mal. Eu vou mostrar aqui para vocês a utilização de um teclado. Então, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês algo que foi muito comum acontecer de roubos, porque as pessoas identificavam, o bandido identificava o que ela tinha digitado no teclado. Por exemplo, aqui, está conseguindo ver minha mão, né? Então, eu vou digitar alguma coisa aqui, qualquer no teclado. E ela vai ficar marcada as impressões que eu digitar, olha lá. Aqui, olha, novamente aqui no teclado, olha lá. E é muito rápido, aí eu passo rapidamente no teclado e fica a marca. Mais uma vez, vou arrastar o dedo. Olha aqui, sendo um teclado do computador. Então, a câmera termográfica, ela tem uma série de aplicações, aplicações muito importantes, aplicações sensacionais, né? Acho que vocês estão até vendo a minha máscara aqui, do Corona, né? E ela tem aplicações sensacionais, mas também já foi utilizada para... O conceito de termografia também já foi utilizado para o mal. Ok? Valeu, muito obrigado.